Maranhão, meu tesouro, meu torrão, Fiz esta atuada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, Fiz esta atuada pra ti, Maranhão. Terra do babassu, que a natureza cultiva, Esta palmeira nativa que me dá inspiração, Na praia dos lençóis, tem um touro encantado, E o reinado do rei Sebastião, Seria a cantar na croa, na mato guriatã, Terra da pilunga doce. E tem agostosa Pitombantã, E todo ano, a grande festa da Jussara, No mês de outubro, no Maracanã. E todo ano, a grande festa da Jussara, No mês de outubro, no Maracanã. No mês de junho, tem o rumba, meu boi, Que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balança o maracá, A matra que pandeiro é que faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós, Hoje cultivada por nós, Pra compor tua história, Maranhão. 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 Jornal da Ficou-Montan, todo ano a grande terra vai estar, desde outubro do Maracanã. Todo ano a grande terra vai estar, desde outubro do Maracanã. Todo ano a grande terra vai estar, desde outubro do Maracanã, todo ano a grande terra vai estar, desde outubro do Maracanã.